Eu me importo com você. Tudo bem, turma? Antes da videoaula de hoje começar, eu quero passar alguns recados para vocês, ok? Recado número 1, evitem sair de casa. Não saiam de casa, a não ser que seja realmente necessário como para atender o portão ou para ir no supermercado. Caso você saia, procure levar uma garrafinha de álcool em gel com você, para que você possa higienizar as suas mãos. Dica número 2, usar máscara. Essa aqui é uma máscara que é feita em casa, de tecido, que ela tem um feltrozinho de proteção. Vocês podem comprar máscara na farmácia, pedir para os pais de vocês comprarem, ou usar esse tipo de máscara aqui. Lembrando que essas máscaras, que não são descartáveis, precisam ser trocadas e lavadas sempre, ok? Então, tem que manter a higiene o máximo possível. A ideia é que vocês não saiam de casa, mas se for obrigatório e muito necessário, use máscara. Dica número 3, quando vocês comprarem alguma coisa ou receberem algo do mercado, passem álcool, ok? Higienize as suas compras. Isso aqui é um borrifador com álcool, que eu passo em todas as minhas compras, deixo elas separadas e depois eu coloco elas junto com todas as outras, ok? Então, é isso que eu peço para vocês. Dica número 4, quando vocês estiverem fora, porque vocês foram obrigados a sair, evitem contato com as pessoas, principalmente aqui na área do nariz e na área dos olhos, ok? Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Aproveitem bem a videoaula de vocês e fiquem em casa. Eu me importo com você. Oi, turma! Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Na videoaula de hoje, a gente vai dar continuidade às artes inspiradas em flat design. No vídeo anterior, a gente montou um farol que fica numa ilha e hoje a gente vai fazer o cenário que mostram as casinhas dessa mesma ilha, como se fosse visto de um outro ângulo. Então, a gente vai começar abrindo o Illustrator Draw, um projeto quadrado e em uma camada a gente vai só escolher a cor, clica e segura com o pincel bem no meio, que ele vai preencher a camada inteira com aquela cor, ok? Próximo passo é adicionar uma nova camada e a gente vai trabalhar o mar. O mar, ele vai ter duas cores. Então, você vai pegar um retângulo e vai fazer onde você acha que é a altura que termina, a sua linha do horizonte, e vai ser a primeira parte do mar. Depois, você vai pegar, fazer um outro quadrado, escolher uma outra cor e vai ser a segunda camada do mar. Como ele tem cores diferentes, quem olhar vai ficar com a impressão de que uma parte está um pouco mais distante e uma parte está um pouco mais perto. Então, a gente cria essa ilusão por causa das cores e da distância entre elas, ok? Do mesmo jeito que a gente aprendeu lá no Illustrator ou no Corel, a gente começa de trás para frente. A gente já mentaliza como quer que fique no final, onde vão ficar os elementos e tudo mais, mas a gente começa fazendo fundo para depois fazer os elementos da frente. Esse é um jeito mais iniciante, intermediário de se fazer as coisas, de solucionar aqui a situação, porque assim pelo menos você consegue arrumar a posição dos objetos. Aqui eu estou fazendo um dos detalhezinhos que fica no fundo do meu cenário, que é como se fossem nuvens, que estão bem lá no alto mar. Então, elas estão um pouco além da linha do horizonte. Se vocês perceberem, elas não estão retas. Então, o que eu preciso fazer? Pegar esses detalhes dessa camada e puxar para a camada de baixo, que é a camada do mar. Então, o mar vai ficar por cima e as minhas nuvenzinhas vão ficar atrás, dando essa falsa sensação de linha reta. Aqui eu só estou voltando para a linha do mar, ajustando, porque ficou faltando um micro pedaço ali no canto, para não ficar feio, não ficar vazio. E agora a gente tem o céu, detalhes de nuvem que estão bem à distância, o nosso mar com dois níveis. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar uma nova camada, dar zoom, e com essa camada, criar aquelas nuvens que a gente já aprendeu, que é a técnica mais simples de todas, porque não tem contorno. Então, reforçando como ela funciona. Você vai pegar a ferramenta de carimbo, a gente está usando essa técnica para criar nuvem, mas dá para criar qualquer coisa que você queira dar essa sensação de continuidade, de ser um objeto só. Você preenche esse carimbo, ou seja, clica bem no meio dele, ele vai preencher com cor, e aí você tem a nuvem. Então, a nuvem, não tem muito segredo, a gente fez nos dois últimos vídeos, vamos fazer nesse também. Então, enquanto tiver céu, a gente pode usar essa técnica para fazer nuvens, ou a gente pode usar o pincel mesmo, porque tem uma das opções de pincel, que ele é bem redondinho. Então, se você aumentar ele bem, e clicar só uma vez, ele vai dar a impressão de que é um círculo completo, como se fosse feito por carimbo também. Quais são as coisas que a gente tem que tomar cuidado sempre? Já ter uma noção do que eu quero por camada, e sempre deixar essas camadas separadas. Vocês vão ver que nesse desenho de hoje, nessa ilustração digital de hoje, eu uso o limite máximo de camadas que o aplicativo deixa usar. Eu não chego a contar exatamente quantas camadas são, mas até o final do vídeo vocês vão perceber que ele me limita. e ele não deixa mais eu criar camadas. Então, eu tenho que começar a dar um jeito de eu arrumar os elementos por camada, ok? No nosso desenho, na nossa arte original, as casas estão separadas em três níveis. Uma parte muito longe, onde está o farol, bem no topo de uma montanha, de um morrinho. A parte do meio, que tem umas casas. E a parte da frente, que as casas estão maiores. Então, você percebe que as coisas estão longe, porque o que está muito longe, está pequenininho. E o que está mais perto, ele está maior, né? Como se fosse uma perspectiva. Então, eu tenho uma noção de distância. Para criar esses morrinhos, como vocês viram, eu usei a curva francesa. Que, na verdade, também é um carimbo. E ele ajuda a fazer curva. Então, ele deu essa falsa sensação de que eu criei três morrinhos. O que ajudou também? Novamente, a posição em que eu escolho fazer as coisas. Então, eu coloquei o topo do morrinho bem no alto. Metade quase no meio da minha tela mesmo. E a parte mais próxima, ela está maior. E ela está bem embaixo. Então, tudo que eu fizer, vai dar essa sensação de que tem três estágios aqui de distância. Nessa parte, eu estou montando uma casa. Lembrando que, por enquanto, eu posso criar várias camadas. Vocês vão ver no vídeo, que chega uma hora que ele fala que eu atingi o limite. Aí, eu só começo a fazer os detalhes finais. Tudo em uma camada mesmo. Porque eram, basicamente, detalhes de pincel. Fazer a casa não tem muito segredo. Você está na camada dela. Vai pegar um carimbo de quadrado. Vai preencher esse carimbo com quadrado. E aí, você faz a casinha com os detalhes que você achar que fica mais bonitinho. E que te agradam mais. Dessa vez, o que eu fiz? Eu fiz o telhado na mesma camada da casa. Não deixei separado. E eu arrumei esse detalhe de telhado entrando. Colocando o carimbo por cima. Então, esse foi um jeito de transformar o telhado em uma peça só. Como não são vetores. Eu não tenho uma precisão 100% de posição dos meus objetos. Por alguns fatores. Então, vamos lá. Não precisam ficar estressados. Se vocês perceberem que, por algumas vezes, você usa o carimbo. E aquele carimbo não fica 100% na posição que você quer. Por que isso acontece? Porque, como você está fazendo na tela do seu celular. E o espaço é limitado para você mover os dedos. O aplicativo, às vezes, entende que você quer girar o objeto. Ou que você quer aumentar a cena. O fundo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, não se estressem com isso. Isso é porque o aplicativo realmente não tem muito espaço na nossa tela de celular para trabalhar. Mas, até agora, a gente tem conseguido fazer as coisas. Mas, é só um alerta mesmo. Para vocês não ficarem achando que está tudo sempre desalinhado. Não é que está desalinhado. É como eu falei. Um pouco de espaço para a gente mexer os dedos na tela. Dessa sensação mesmo. Mas, não se preocupa, ok? Aqui, eu estou fazendo o farol. Só que, o que vocês vão perceber. E que eu também percebi. Se essas duas casinhas do fundo, né? Que são o farol e a casa. Elas estão no fundo. Elas deveriam ser o que? Menores do que a casa que vai ficar na frente. Só que, quando eu vejo a obra por inteiro. Quando eu vejo o desenho por inteiro. Que vocês já vão ver. Vocês vão notar a mesma coisa que eu. A casa ficou muito grande. E o farol também ficou muito grande. Para a posição que eles estão. Então, vamos voltar lá no início do vídeo. E ver a imagem. O que eu tenho? Tenho casinhas pequenininhas no topo. Casas médias no meio. E a casa maior na frente. E o que aconteceu aqui? A minha casa ficou muito grande. Em relação ao morrinho que ela estava. Então, como é o morrinho superior. Ela teria que ficar menor. E aí, eu já vou mostrar. Uma opção que tem aqui nas camadas. Que é para você diminuir o objeto. Inteiro que está na camada. Então, o que acontece com o aplicativo do Illustrator Draw? Quem já fez aula de Flash comigo. Todos vocês que já fizeram aula de Flash. Vocês vão lembrar da seguinte coisa. Lá no Flash, tudo que está na mesma camada. Quando eu usava a ferramenta de transformar. Ele fazia o que? Ele transformava tudo que estava naquela camada. Então, não é igual o Corel ou o Illustrator. Que a gente precisa agrupar. Para aquele monte de vetor virar um objeto só. É mais parecido com a lógica do Flash. Onde todos os meus vetores. Que nesse caso são carimbos. Que estiverem na mesma camada. Eu posso usar a ferramenta de transformar. Para poder mudar o tamanho desses meus objetos. Então, aqui a gente já tem a seguinte lição. Se eu tenho uma casa completa. Em uma única camada. Como vocês podem ver aqui. Eu tenho uma camada para o farol. E uma camada para a casa. E esse é o momento que eu percebo que eles estão muito grandes. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que ir na camada deles. E trabalhar o tamanho. Outra coisa legal. Que o Illustrator oferece para a gente. Aqui é a mesma função que no computador. De duplicar a camada. Então, o que é duplicar a camada? Eu vou ter duas vezes o mesmo objeto. Está vendo? Então, se eu clicar na camada. Eu vou ter uma opção chamada duplicar. Ele vai duplicar. E eu vou ter uma outra opção chamada transformar. E o transformar é o que eu estou fazendo agora. Diminuindo a casinha. Para a proporção que ela já deveria ter tido desde o começo. Que é uma proporção menorzinha. Ela não precisa ser enorme. Pelo contrário. Se ela está afastada. Vai ficando pequenininho. De tudo que está perto. A gente tem a sensação que está grande. Então, aqui. A gente já está corrigindo a proporção. O bom desse transformar é que eu também consigo arrumar a posição. Então, aqui eu só estou arrumando a camada. E está vendo como ficou bem melhor? Meu farolzinho lá atrás. Casinha pequena. E aqui, na parte média da minha tela. Uma casinha média. Pronto. Está corrigida a nossa proporção. E está aprendida uma nova ferramenta. A ferramenta de duplicar. E a ferramenta de transformação. Ok? Então, duplicar tem em todos os programas. É o nosso famoso Ctrl-C ou Ctrl-V. Ou duplicar mesmo. Que é o Ctrl-J. No Photoshop, por exemplo. Ou duplicar, duplicar. Que é esse mesmo nome. No Illustrator e no Corel. Então, vamos lá. Aqui eu crio uma outra camada. E eu pretendo fazer o prédiozinho ou condomínio. Não sei dizer muito bem o que ele seria. Mas acredito que seja um prédio. Que tem na foto original. Então, na nossa foto de inspiração. A gente tem um prédio. Que tem várias janelinhas quadradas. E aqui, eu repito o mesmo processo que eu falei para vocês. Não precisa se preocupar com o alinhamento 100%. Por causa daquela questão. A gente não tem tanto espaço em tela para mexer os dedos. Então, fica ligeiramente torto um do outro. Lógico que, se você der muito zoom. Talvez você consiga alinhar melhor. Só que aí eu volto no comentário do vídeo anterior. Quando você dá zoom na tela, ele não dá zoom no carimbo. Então, o seu carimbo que está pequeno vai ficar o que? Menor ainda. Aí, você vai ter que ajustar o tamanho. Então, só toma cuidado com isso. Mas, dá para fazer. Dá para deixar bonitinho. Então, aqui eu estou terminando a minha janela. Lembrando que eu estou fazendo os detalhes na mesma camada. Em que o prédio já existe. Para eu não ter problema. Se, de repente, eu quiser usar a ferramenta de transformar. Porque, se eu fizesse tudo isso separado. A gente ia ter que mexer em cada item separadamente. Então, aqui eu estou fazendo a porta. Outra coisa que vocês vão perceber. É que eu ajustei a altura do prédio. Eu achei que sobrou muita... Está vendo essa parte de cima do prédio? Sobrou muita parte de cima. Depois das janelas. E aí, eu achei que ficou muito grande. O que eu fiz? Peguei o carimbo de quadrado. E usei a borracha dentro do meu carimbo. Exatamente como no último vídeo. Que a gente cortou as nuvens. Para a nuvem ficar com a base reta. Então, tudo que você aprende em um vídeo. Você vai usando nos vídeos futuros. Com certeza, daqui em diante. A gente consegue usar muito mais a ferramenta de duplicar. E usar muito mais a ferramenta de transformação. E aos poucos, a gente vai vendo quais são os itens e capacidades aqui do Illustrator. Ok? Aqui, eu estou ajustando o telhado. Para ele ficar todo de uma cor só. E ficar com aquela posição de telhado mesmo. Só que ao invés de apagar usando o carimbo com borracha. Eu usei só a borracha mesmo. Que era um detalhe pequeno. Então, acabou que foi mais rápido fazer desse jeito. Aqui, eu estou arrumando a posição do meu telhado. Para ele ficar atrás do prédio. E aí, para não ficar estranho. Como se o telhado estivesse sumindo. Indo embora. E o prédio estivesse parado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e criar um batentezinho. Ou seja, é como se fosse, sabe aquela calha que fica em volta do telhado? É exatamente esse micro detalhe que vai fazer o seu prédio ficar aparecendo um prédio. De novo. Sem pressa. Faz com calma. Quanto mais detalhes o seu desenho tiver. Mais você vai demorar para fazer. Então, assim. Não precisa ter pressa. Porque enriquecer os detalhes. É o que faz a obra ficar legal. E as pessoas passarem mais tempo olhando. Procurando mais e mais detalhes. Certo? Aqui, eu estou usando de novo a ferramenta de transformar. Para poder arrumar essa minha calha. E arrumar a posição dela. Até eu decidir como que eu quero que fique. Ok? Aqui a gente já está praticamente da metade para o final do nosso desenho. Vai faltar fazer uma casa. As árvores. E os detalhes de pássaros. E assim por diante. Já vou adiantando que a parte das árvores eu fiz com três estilos diferentes. Eu fiz com carimbo. E duas eu fiz com pincéis. Mas que são três técnicas aí um pouco diferentes. Ok? Para vocês poderem ver como funciona. Aqui eu vou fazer a última casa. Que é a casa que está mais perto da gente. Então, ela é a casa que fica maior. Novamente. Se a gente trabalhar a questão da proporção. Vamos repetir. A casa do topo do morro está mais longe da minha vista. Então, ela fica menor. Aqui está meio que se... Na linha do meio, né? Nessa linha do horizonte. Ela tem tamanho médio. Então, essa é a minha casa rosa. Por estar na frente. Ela tem que ter o tamanho. Obrigatoriamente. Maior. Do que as outras. Ok? Então. Se vocês quiserem colocar mais detalhes. Vocês podem colocar. O máximo de detalhe que eu coloco nessa casinha. Porque eu achei que ela ficou bem legal assim. Mais simples. É colocar. Uma chaminézinha. Enfim. Para ser fumaça que eu achei que é um detalhe que ficou bonitinho nessa casa. Não faria nas outras porque eu não vejo necessidade. Mas nessa eu acho que acabou combinando. Outra coisa. É que esse desenho. Eu não usei aquela técnica da textura. Mas. Só para frisar para vocês. O que é a técnica da textura? No vídeo anterior. Eu ensinei que você pode colocar. Uma camada. De imagem. Diminuir um pouco a opacidade. E mudar o modo de mesclagem. Ou seja. Ele vai ficar como se fosse uma textura no seu desenho. Uma vez que ele está como textura no seu desenho. É como se a sua parede tivesse rachadura. Ou como se a sua parede tivesse texturinha. E assim por diante. Se vocês quiserem aplicar. Esse tipo de textura. Nesse desenho aqui. Tudo bem também. A gente está livre. Para usar tudo o que a gente aprendeu. Em todos os desenhos. Certo? Então aqui só estou fazendo a casa. Então vamos lá. Lembrando sempre. Que se vocês tiverem dúvidas. Deixe aqui nos comentários. Se vocês tiverem sugestões. Por exemplo. Ah professora. Como que faz. X cenário. Eu queria fazer. Tal coisa. Deixe aqui embaixo também. Porque a sugestão de vocês também é importante. Outro recado que eu queria passar. É. Procurem fazer as atividades. Mas sem pressa. E tentando explorar a criatividade de vocês. Então. O que acontece nesses últimos vídeos. Que eu tenho postado. Eu dou a ideia. Ou seja. É uma inspiração. Que é a primeira imagem. E lá no final. Eu deixo. Como ficou o meu exemplo. Mas eu quero ver o exemplo de vocês. Então. Postem nas redes sociais. Marca a aba. Ou envia para a gente. Pelo WhatsApp. Ok. Porque assim. Eu posso ver. O resultado da arte de vocês. Não importa. Quanto tempo levou para fazer. Ah. Eu posso ver um outro vídeo. Eu posso fazer a arte do vídeo anterior. Eu posso ver os outros vídeos. Ou eu posso fazer uma arte inspirada. No vídeo da professora Tarsila. Para mim. Ótimo. Quanto mais vocês praticarem o aplicativo. Melhor. Então. Ah. Eu gostei do vídeo da Procarol. Que eu estava assistindo. Posso fazer o desenho dela no aplicativo? Pode. Gostou do vídeo do Proricardo? Também. Então. Assim por diante. Se vocês quiserem ver os vídeos dos outros professores. Vejam. Tem bastante conteúdo legal. E são coisas bem diferentes. Que vocês também podem fazer em casa. Ok? Então vamos lá. Aqui. Eu vou começar a fazer minhas árvores. E eu vou seguir a mesma lógica. Uma camada para uma árvore. Uma camada para outra árvore. E outra camada para outra árvore. A minha árvore que está mais longe. Ela tem que ficar menor. A minha árvore do meio. Ela tem que ficar média. E a minha árvore da frente. Tem que ficar grande. A única coisa que vai diferenciar as três. São as técnicas que eu vou fazer. As folhas delas. Então. Nessa que está aqui na frente. Eu vou fazer usando carimbo. E as outras de trás. Eu vou fazer usando o pincel. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho minha terceira árvore. Vocês vão ver que essa parte do vídeo. Ele está com a velocidade de duas vezes mais rápido. Porque é muito repetitivo. Mas o truque é o seguinte. Você vai pegar a ferramenta de carimbo. De círculo. Está vendo? Vai escolher um verde. E não deixa a opacidade 100%. Deixa ele meio transparente. Porque assim você vai colocando. Um carimbo por cima do outro. E ele dá a sensação de que são folhas com cores diferentes. Técnica número dois. Você vai pegar o seu pincel. Que ele é meio achatado. Mesma curiosidade aqui. Dois verdes diferentes. Você só vai. E vai fazendo riscos com opacidade baixa. Sempre baixa a opacidade. Ok? Terceira e última técnica. O pincel redondo. Você abaixa a opacidade também. E vai dando várias clicadinhas na sua tela. Que ele vai fazer essa textura. Então são três jeitos diferentes de fazer árvore. Não tem jeito certo. Nem jeito errado. Você pode descobrir aí a sua técnica. E basicamente aqui. A gente já acabou o vídeo. Eu estou colocando micro detalhes. Para dar mais riqueza. Aqui no nosso desenho. Então eu estou fazendo desenho de uma grama na moita. Estou fazendo desenho das laranjinhas ali na árvore. E assim por diante. E aí como vocês viram. Ele não deixou eu criar mais camadas. Porque eu já tinha feito muitas. Mas pelo menos agora a gente sabe que existe um limite de camadas. Não é igual nos programas. Que entre aspas né. É infinito. Então é isso gente. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Estejam conseguindo fazer. Que é o importante né. Que vocês realmente consigam fazer. Mas que vocês também estejam gostando de fazer. Certo? Então. Muito muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Compartilha com seus amigos. Continua vendo os vídeos aqui do canal. Até o próximo vídeo. E tchau.